Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Trecho do poema Os Estatutos do Homem, de Tiago de Mello, que está no documentário Amazônia, o despertar da florestania, dirigido por Miguel Pseudowodowski. Uau! E ela, a minha convidada, uma atriz de presença inconfundível, uma voz encantadora, no teatro, na TV, no cinema brasileiros, Cristiane Torlone. Que alegria ter você aqui na minha frente, meu amor. O filme, aliás, esse documentário, ele abre com a voz do mestre Antônia Bujanra. Já rolou uma conexão aqui para a gente começar. Ô, Cristiane, como que nasceu essa sua vontade? São anos que você está se dedicando a esse documentário. O que nos separa da natureza? Você já pensou nisso? Foi totalmente natural. Quer dizer, eu comecei pela cidadania, digamos, e pelo desdobramento da vida, e talvez de alguma maturidade, cheguei na florestania, que era a que estava lá atrás. Aliás, que palavra nova é essa que você está... Ah, essa coisa de brasileiro. Florestania, rima com cidadania, o que é essa palavra? Florestania é um critério, vamos dizer assim, de procedimentos de preservação, cuidado, amor com a floresta. E talvez seja a palavra mais poética que eu ouvi nos últimos anos, porque ela tocou o meu coração como as queimadas. Então, eu peguei uma coisa aqui, outra coisa ali e falei, está dentro. E você achou os indígenas também? Eu achei porque está no meu sangue. Eu tenho uma ancestralidade indígena, que sempre foi falada com muito orgulho dentro da minha casa. Qual que é? Charrua. Charrua. Charrua é a etnia do sul. Mas os índios charrua, cara, que ocupavam todo o pampa gaúcho e todo o pampa uruguaio e parte da Argentina, depois que o cavalo chegou a trazer pelo homem branco, viraram cavaleiros indômitos fantásticos e andavam deitados no cavalo com uma lança, ninguém conseguia matar os caras, meu chapa. Antigamente tinha uma água em Porto Alegre chamada Charrua e era um índio cavaleiro invertido assim no cavalo. Da sua família. É, exatamente. Você conseguiu algumas pessoas muito importantes para estar nesse filme e escolheu algumas para falar. Todas, meu amigo. Vamos falar de uma delas, o Papa Francisco. Ele está no filme. Hoje a gente vive com líderes religiosos que nos assustam, gente estranhíssima. E o Papa Francisco é uma escolha de uma tradição que tem vários pecados, vamos chamar assim, relacionados à floresta, inclusive à floresta amazônica. Por que essa escolha do Papa? Ele escreveu uma encíclica que chama-se Laudato Si. Laudato Si é o começo da oração de São Francisco de Assis, que é talvez o primeiro ativista de ecologia que a gente tem noção nesse nosso mundo. Quando ele escolhe o nome, quando ele toma o nome do Francisco, ele toma uma missão ecológica. Então, o que me interessa no Papa Francisco, independente de qualquer questão religiosa, é que, além de questões políticas partidárias globais, ele convoca o planeta a uma conversão ecológica. E é isso que me interessa. Você escolheu também no filme Fernando Henrique Cardoso para falar. Sim. E Lula e Dilma não. Por quê? Porque, assim, o filme não tem nenhuma conexão política partidária. Então, todos os personagens que falam no filme, independente de ele ser ecologista, antropólogo, jornalista, ele está ali porque ele teve alguma ação ligada ao meio ambiente. Então, o ex-presidente Fernando Henrique, enquanto ele era presidente da República, ele conseguiu aumentar o tamanho da área preservada na Amazônia de 50% para 80%. Nós temos um momento provoca. Aqui, a audiência manda também para você. Vamos ver quem está lá. Ah, Lavoisier Castro. Torlone. Lavoisier, nossa. É. Existe liberdade de opinião no meio artístico ou a patrulha da esquerda continua controlando esta classe? Claro que existe. Por isso que a gente diz o que pensa. Depois, presento el tomate. Presento el tomate. Traduza. Ué, precinto o tomate. Cuidado que a tomatada pode aparecer. Pode estar chegando. Você colheu vários tomates nessa... Graças a Deus, a minha vida é longa. É, né? E porque você também assume, né? Com muita sinceridade. Sempre assumiu suas posições. Não sei se é diferente. Às vezes, quando eu fico na dúvida, eu fico quieta. Às vezes, o que incomoda mais ainda. É difícil ficar quieto, né? Mas é bom, viu? Liberdade. Eu quero a liberdade. E vou ficar dizendo isso o resto do programa. Quero liberdade. No próximo bloco, a conversa fica mais íntima e louca. Opa! Para você entrar, a porta é hashtag provoca. Eu hoje represento a loucura, mais o que você quiser. Tudo o que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Hoje eu represento a cigarra, que ainda vai cantar neste formigueiro. Quem tem ouvidos poder escutar meu grito. Pitadas à loucura da rainha Rita Lee, porque hoje é dia de rock, bebê. Com o Cristiano e Torroni. Todo dia é dia de rock. Todo dia. Todo dia. Nossa, um dia sem rock, a gente fica meio assim. Faltou alguma vitamina, né? E o legal é que, para você, todo dia é dia de rock há muito tempo. Sim. E com muito sonho. Por que é tão fácil carimbar esse adjetivo de louca numa mulher? Bom, eu poderia dizer automaticamente que é uma questão do machismo, né? Porque, normalmente, os maridos, os homens, os namorados, assim, está louca. Está louca. E nada deixa uma mulher mais irritada do que ser chamada de louca, né? Mas eu acho que, assim, filha da arte, estranho seria se eu achasse a vida normal aqui fora. Porque, na verdade, o que a gente fica dizendo assim, gente, que mundo louco, que coisa sem regra. Quer dizer, quando você olha do nosso lado, quer dizer, o doutor Alfredo Mesquita, né, fundador da EAD, ele mandou colocar na subida ali da escada da primeira escola ainda, né, teatro é duro. Teatro é duro. Então, você tinha uma série de regras, de disciplina, que, se você olhar, você, para ser qualquer coisa na sua vida, você tem que seguir essas regras. Então, assim, eu acho que nós somos hiperdisciplinados, hiperregrados, hipercontidos, somos atletas, temos que ter cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, senão, hoje, você não grava o seu programa. Preparação. Eu não chego do Rio para gravar, não vou ensaiar depois. Então, assim, é muito fácil você carimbar uma pessoa de louca porque ela faz aquilo que ela gosta. Eu acho que, talvez, isso seja o ponto, né? Ela é louca porque ela faz o que ela gosta. Aí é bom ser louco. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas, para fazer o samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão, não se faz o samba. Senão, é como amar uma mulher sozinha. E daí, daí. Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Uma olheja de amor machucada. Uma beleza que vem da tristeza de saber mulher. Você falou uma coisa também que me marcou. Beleza nunca atrapalha. Isso é papo de mulher burra. Beleza só atrapalha... Aí as feministas jogaram o tomate dela. Lá veio o tomate. É por isso que eu nunca sei de onde vem. Olha, eu estou abrindo esse baú de 84, anos 80. Ah, mas eu era abusada pra caramba, né? Você concorda com essa abusada de há 35 anos? Naturalmente, o belo é tão bom. E existem tantas maneiras de se perseguir o belo. Eu fico encantada quando eu vejo pessoas que vão achando o seu belo e chegam num lugar e você diz assim, nossa, quem que entrou que mudou a temperatura? Nunca foi uma coisa que virou uma pedra em algum momento da sua vida. É assim, eu só tive que provar que eu era uma boa atriz, além de ser bela. Eu só tive que provar que eu era uma pessoa inteligente, além de ser bela. Talvez por ser mulher, isso tenha um outro tipo de, vamos dizer assim, de jornada. Eu me lembro claramente de você se casando com o seu psicanalista, com o Eduardo Mascarenhas. Aquilo, nos anos 80, hoje, eu imagino se isso não seria um escândalo. Bom, de qualquer forma, é o seguinte, as maiores vedetes da televisão brasileira são Flávio Cavalcante, Sargentelli, Sônia Braga, Chico Anísio, Silvio Santos, Chacria e, bom, o sétimo eu não vou dizer. Agora, falando aqui, bom, o problema é o seguinte, Eduardo Mascarenhas é um psicanalista. Eu não vou fazer maiores aproximações nem maiores apresentações dele. O Freud descobriu, já, com esses elementos, três coisas. A primeira delas é a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais tenra infância se põe de manifesto. Foi a descoberta da... A sétima vedete é Nelson Rodrigues. Você foi muito ousada também de se casar com o seu psicanalista e ele sendo... Mas, naturalmente, isso foi um acordo, né, importante, né? Como que foi? Naturalmente, eu deixei a análise, porque a gente fazia análise de grupo. Eduardo nunca quis fazer terapia individual comigo, nunca. E no grupo, na época, tinha a Dedé Veloso, tinha o Bigode, o cineasta. Olha que grupo, hein? Foram umas outras pessoas que foram virando outras coisas e eu nem sei mais por onde elas andam. E eu tinha, acho que, uns 22 anos. Então, ora sim, guerra de guerrinha, né? Foi bárbaro. Na medida que eu senti que existia um interesse meu, mesmo que não era terapêutico mesmo, eu propus sair da terapia, o que foi uma guerra. Porque eu abri no grupo. Você abriu no grupo. Naturalmente. Mas que anos 80, mais provocativo. E sair da terapia, porque eu falei assim, eu não vou permitir que a terapia substitua a vida nunca. Você declarou o seu amor dentro da sessão. Ele quase morreu do coração. Meu Deus! E não permiti que fosse analisado. Eu falei, não, meu amigo, eu vou sair, vou para o mundo real. Que mulher incrível. E nós casamos depois. Foi bárbaro. Foi uma história de amor. Agora, então você é a pessoa ideal para me responder a uma dúvida. Oh, meu Deus! Para que servem os homens? Para que servem os homens? Você fala do gênero? Ou dos... Os homens. Do gênero? É, nós. Entre outras coisas, para as mulheres serem bem felizes. Que bom. Pronto, agora vai vir. Daí não sei de onde vem o tomate agora. Que bom. Você parece nunca ter tido problema com o passar do tempo. Com o passar do tempo? É. Ainda está tranquilo para você o avançar do calendário? Ah, meu bem. Cada dia é um dia. Eu faço a minha maquiagem. Então, todos os dias eu vejo o tempo passando. E eu acho essencial que seja assim. Mas tem outras coisas que acontecem. O amor muda. O amor muda. Isso é importante com a passagem do tempo. Mas isso não é tranquilo para a maioria das pessoas. Dá alguma dica, mulher? Faz teatro. Faz teatro? Faz teatro. O que acontece no palco? No palco, você fica transtemporal. Você já ouviu essa expressão? Como é que é isso? Transtemporal. Você tem a idade que você tiver que ter. Eu fiz Salomé. Eu tinha 40 anos. Sabe quantos anos tinha Salomé, biblicamente? Nem 12. Então, a arte... Você está fazendo... A Calas, por exemplo. A Calas, que morreu muito antes. A Calas morreu com 54 anos. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Você fez um filme de muito sucesso sobre o Chico Xavier. É verdade. Você acredita, experiencia espíritos, vida após a morte? Como que está esse departamento? Eu tendo a acreditar na eternidade da alma. Tendo a acreditar. Por impressões e intuições. Como é que seria isso? Várias almas vagando? Eu sinto a presença. Eu sinto uma presença protetora. Graças a Deus, sinto, sim, porque você não estaria nem viva, inclusive. Tem um assunto que eu fico muito impressionado. Você esteve no Conversa com o Bial agora. Falou novamente da morte do seu filho, que aconteceu em 1991. No dia seguinte, saiu assim. Cristiano de Torloni quebra o silêncio. Eu juro que eu não entendo isso. Você nunca se recusou a falar disso. Você fala lindamente sobre isso. Por que está sempre esse assunto voltando? Tem alguma coisa ainda que você tenha a compartilhar sobre isso? Quando fui convidada para fazer o filme do Chico, talvez uma das razões pelas quais eu tenha aceitado, a mesma maneira porque fui fazer o meu filme, talvez foi para dar um testemunho. No filme do Chico, você fazia uma mãe que vivia uma perda. Sim, mas essa superposição e essa meta-linguagem, de você ter uma atriz que viveu uma tragédia pessoal e se empresta o seu drama, a sua tragédia, para que as pessoas possam entender que é possível sobreviver. Por quê? Porque se você pegar desse mesmo autor que escreveu esse livro que deu o roteiro do filme, o outro livro dele chama-se As Mães de Chico. Então, você tem um índice, você tem um percentual de suicídios que é tão alto, que é tão alto. As mães, às vezes, elas não aguentam, sabe, Marcelo? Então, eu já fui chamada muitas vezes para dar palestras. Só que eu não tenho força para isso. Eu não tenho força emocional para isso. Então, eu prefiro me apoiar, como agora, que eu estou aqui protegido por você, num ambiente nessa casa, que é uma casa que já me protegeu tantas vezes. O Abu, eu sei que está aqui. Ele está aqui. Doido que você fale alguma coisa bem provocadora. Ele está sempre aqui. Então, assim, eu preciso de ter um certo carinho, um certo conforto para poder falar sobre isso. Cristiane, o que é a vida? Essa é a pergunta mais importante desse programa. Eu acho que a vida é uma grande oportunidade de crescimento no mundo e de libertação. Porque te dão alguma coisa da qual você pode se livrar num passe de mágica. Deixar de estar aqui é uma escolha absolutamente nossa. O livre-arbítrio é isto. E você refaz o seu contrato todos os dias, o leasing. Just for a day. Ah, é leasing. É como o pessoal do AA, do NA. Todo dia você não diz, só por hoje? Então, só por hoje, você levanta, você se olha no espelho, você encontra essa pessoa que, às vezes, é até estranha, sou eu mesma que estou aqui na minha frente. E você diz, vamos? Vamos. Ó, já falamos de selva de vida. No próximo bloco, nós vamos falar de selvageria. Política brasileira. Você aí é de esquerda? De direita? Isentão? Não importa. Pode participar com o hashtag Provoca. Não há nada errado com quem não gosta de política. A não ser o fato de que será governado por aqueles que gostam. Filósofo Platão já dava essa dica há muito tempo atrás. O Cristiane, a gente não tem como escapar da política, né? Não tem jeito. Você parece que não. Nem deve, né? Nem deve. Senão é isso, né? Você vai ficar quatro anos, dez anos, vinte anos, dizendo por que eu não fui lá pelo menos dizer não? Ou sim? Ou mais ou menos, né? Não tem jeito. A arte é política. A política está em tudo. E você foi a musa das diretas. Eu estava no plenário da Câmara, trabalhando, aliás, gravando com o Ernesto Varela, com o Fernando Meirelles, quando aqueles votos... Faltaram 22 votos para aquela emenda ser aprovada. Aqui no Congresso, os homens ainda não decidiram se os brasileiros vão poder ou não votar para a presidente da República. Agora são dez para as duas da manhã e você já sabe o resultado. Parece que os moços do PDS não compareceram em bom número para o seu dia de trabalho. Inclusive o deputado Paulo Baluf e seus coleguinhas. Você vai dizer sim ou não a estes rapazes? Você consegue lembrar o que você sentiu depois de todo aquele esforço para voltar à democracia e ter aquela frustração? Uma enorme indignação, não é, Marcelo? Porque, em 1982, os artistas tiveram que tomar a frente mesmo, porque se vinha de um período de muito silêncio. E a política, como agora, estava completamente satanizada. Então, essa ferramenta do artista poder ser cabo eleitoral, como foi na época, foi importante. E você vê milhões de pessoas, depois de uma campanha que era suprapartidária, você tem oportunidade no filme, eu consegui imagens lindas, você tem palanques que você diz assim, gente, isso já aconteceu mesmo no Brasil? Diretas! Já! Nós vamos fazer uma saudação aqui para todos os partidos que estão aqui. Viva o PTB! Viva o PDT! Viva o PMDB! Viva o PT! Corta para hoje. Isso é possível? É uma guerra interna, mas essa guerra, ela já venceu. Tem uma causa comum que poderia juntar novamente? Bom, a minha causa, eu acho que a única causa que uniria o Brasil agora é uma causa que é uma causa mundial. Nossa floresta! Nós somos guardiões disso. O maior aquífero do mundo está no Brasil, a maior floresta tropical está no Brasil. Só isso já nos deveria encher de orgulho e temor, porque olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem sobre tudo o que é vivo que depende disso no Brasil e no mundo. O Congresso não me representa de maneira alguma. Por quê? Porque não me representa aquelas pessoas que estão lá no seu conjunto, independente do partido político que elas representam, elas não me representam como brasileira. mas não mesmo. Eu vejo. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Eu vou ao Brasília e eu fico doente. Nós andamos muito para trás. Para trás. Claro. Estão desconfiando que as informações do INPE são mentirosas. Quer dizer, aí você para e diz assim, como assim? E o pessoal que acha que a Terra é plana? Bom, então o remédio está bem errado. Não parece que a gente está viajando na maionese? Não. Eu acho que a miligramagem está alta demais. E vou falar agora da arte popular. Você, numa novela da Globo, Caminho das Índias, 2009, cedeu uma surra na Letícia Sabatella. Numa cena, né? Que vocês estão lá, as suas duas personagens psicopatas maravilhosas e tudo mais. E aí você diz o seguinte, essa surra atende a necessidade de muitos brasileiros nesse momento que o país está passando. Impunidade, majestão, crimes. será que a gente não vai se livrar nunca dessa compulsão por pancadaria de ter que ficar precisando de ver surra? Nós somos ainda das cavernas, né? A ideia é que isso tivesse restrito a lugares, a espaços específicos para que essa compulsão, essa nossa... Não é compulsão, essa nossa natureza, que é uma natureza maravilhosa. Se você traduzir isso em sexo, isso é uma beleza. Sim. Já pensou aquela... Essa curiosidade pela selvagiria. Nós somos animais, graças a Deus. É isso. Né? Então, assim, a gente não pode ser o tempo todo chato, não é isso. Nós somos selvagens e a selvageria é muito bem-vinda num lugar certo, na hora certa. Combinado, hein? Combinado. Amor, a gente improvisa, sacanagem, tem que organizar. O problema é que, no Brasil, a sacanagem é organizada só por um grupo. E aí, a gente fica no improviso. muito mal feita, né? Eu tenho uma certa tranquilidade, apesar de ser todo dia me indignar. Eu sei que eu estou deixando uma informação para o meu filho e para o meu neto de que eu não concordo com uma série de coisas. Olha, eu vendo você falando meu neto me dá uma esperança no Brasil, de ver uma vovó Cristiane falando assim. Imagina o orgulho desse neto vendo você falando dessas coisas. Eu espero que sim, né? Vão ter outras mídias. Alguém guarda um pendrive? Elça, guarda o pendrive? Isso, isso, isso. Pelo amor de Deus, alguém bota no satélite para um cara vai ficar na cloud. Nós já estamos lá. Nós estamos na cloud. Já estamos na cloud. Agora você não desencarna, você vai para a cloud. Aliás, estamos neste momento aqui na cloud já. para onde ele foi? Para a cloud. Vovô morreu? Não, vou voltar na cloud. Está tudo bem. O Cristiane, para onde nós vamos depois da cloud? Não, amigo, eu quero saber para onde a gente vai depois desses próximos quatro anos, sabia? Porque... Você está falando do Bolsonaro? Eu estou falando no mundo. Do mundo? Porque existe uma mudança no mundo. Se você olhar, tem uma cronologia no que está acontecendo. Tão interessante. Mas me conte. Você tem uma quantidade de fake news, você tem uma quantidade já dos últimos dois anos para cá nessa atividade de horror e ódio das mídias sociais, que as pessoas podem dizer qualquer coisa, não tem lei, não tem... Eu acho que essa cortina de fumaça atrapalhou muito não só o Brasil, como o mundo. A quantidade de horas que as pessoas ficam nas mídias cultivando uma coisa que não tem nenhuma emoção real, tem uma substituição tão grande que você vai virar o avatar da sua vida e você cria uma criatura que não existe, um monstro. E, olha, eu estou até constrangido, mas, neste final, nós vamos fazer uma coisa muito antinatural, que é muito falsa. Qual é? é a hora da gente tirar uma selfie. Ah, selfie até bonitinha. Será que é muito artificial isso daqui? Não é. Não, é de coração. Olha aqui, quer ver? O abu está aqui, cadê o abu? Mas, como você é danada, é abusada, é rebelde... Agora que está aqui, cadê, cadê? Onde que ela está? Aqui, cadê? Cadê o abu? Cadê? E você aí, do outro lado, você ficou em dúvida com alguma coisa que ela falou? Será que ele se calma? Não sei. Eu fiquei cheia de dúvida. Você tem que contar sua viagem da Índia, hein? Eu vou contar no próximo bloco. Tchau. Tchau, criança. Não tem, viu, o próximo bloco. Até. Que ela vai ficar esperando em casa.